疾病 Doenças Língua portuguesa 疾病 Doença Leu xin xin gan mo Gripe Putong gan mo Constipação Fuxia Diarreia Ciauchuan Asma Suidou Varicela Baihou Difteria Nyeji Malária Marzen Sarampo Nalmoyen Meningite Leu xin 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 semes Leu xin 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 science Parotidite epidemico Florian Feigui Pneumonia Pô-shang-fung Tétano Che-her-bim Tuberculose Bai-ri-ke Pertussis Tien-hua Varíola Quang-chuan-bing Raiva Shoo-yi Peste Lin-bing Gonorreia Shang-han Febre-tifoide 霍乱 Cholera Tan-gü-bing Carbun-culo So-chuan Acne Chichi-guan-yen Bron-kit Shih-chis-cheng Demência Tan-niao-bing Diabetes mellitus Dian-sien Epilepsia Tong-feng Gota Chie-chuan Sarna Pih-fuh-yen Dermatite Go-mi-ng Alergia Ai-cheng Câncer Câncer Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Tchau 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 Obrigado.